Primeiro, nós temos que considerar hoje a quadra junina como o segmento cultural que abrange com maior extensão o Estado brasileiro. Das 27 unidades da federação, 26 têm a cultura da quadra junina. E no Amapá não é diferente. As quadrilhas juninas foram evoluindo e chegaram no momento em que tem condições de sediar o Amapá, o nacional da quadra junina. E isso traz um reflexo muito grande na economia. Desde a geração de postos de trabalho que englobam principalmente aquelas funções em que a classe mais humilde tenta conseguir espaço de trabalho. Por exemplo, os garçons, as costureiras, os fotógrafos, coreógrafos. Enfim, são mais de 20 profissões e um número grande de pessoas em cada uma dessas profissões. Então, traz o empreendedorismo como marca. Mas não é só isso. Traz a alegria, traz a satisfação para a população. E não para aí. É um registro como cultura, é um registro da nossa história. Vocês aí que estão nos assistindo, não percam essa oportunidade. Venham conhecer o Amapá, venham conhecer a nossa quadra junina.